Oi meninas, tudo bem? Eu me chamo Ana Paula e sou criadora do projeto Rapunzel Método 2CM. E se você chegou até aqui, é porque infelizmente não está satisfeita com o seu cabelo. Mas calma, minha única missão aqui é pegar na sua mão e te guiar no caminho certo. Porque assim como você, eu tive muita dificuldade de ter um crescimento capilar. E quando meu cabelo crescia, ele crescia totalmente quebradiço, opaco, sem vida. Era um cabelo totalmente que eu não queria pra mim. Mas foi aí que eu dei um chute na preguiça, comecei a pesquisar, comecei a colocar tudo em prática. Não só em mim, como na mãe, na tia, na prima. E eu pude ver que realmente estava dando resultados. E por que não dar só pra mim e pra toda a minha família? Eu não ajudar várias, quem sabe milhões de mulheres. E foi pensando em você que eu decidi montar o meu e-book. Mas Ana, o que é e-book? E-book, gente. Nada mais é do que um livro 100% digital. Que assim que você adquirir, ele chega automaticamente no seu e-mail. Nele, eu coloquei todas as dicas que deram certo pra mim e pra outras pessoas. Coloquei também como montar o seu cronograma, como iniciar o seu cronograma, quais produtos você precisará pra montar o seu cronograma. Coloquei como exemplo também o meu cronograma. E o melhor, é pra todo tipo de cabelo. Ele tem um custo-benefício bem pequenininho, gente. Eu fiz pra ajudar vocês. Porque eu infelizmente vejo que tem muita gente que tem dificuldade e sofre com isso. Porque eu sei que realmente isso mexe muito com a nossa autoestima. E como eu havia dito que a minha única missão aqui era ajudar vocês, eu disponibilizei meu WhatsApp pessoal, meu contato pessoal via e-mail e contato via direct, para tirar qualquer tipo de dúvida que você tiver. E você adquirindo agora o nosso método, te dou mais dois bônus grátis. Então tá esperando o que amiga? Corre, vem que dá tempo. Acesse esse link verdinho aqui embaixo e vem fazer parte do nosso projeto. Beijo!